Você gosta de pão? Então eu vou dar uma dica imperdível de uma leitura para você. Barriga de trigo. Você sabe que a irritabilidade tem a probabilidade de vir do consumo de pão, do consumo da farinha de trigo? Sabe que a fadiga, confusão mental para cumprir algumas tarefas simples, demência, diabetes, vem do seu consumo, talvez excessivo, da farinha de trigo? Aqui tem uma leitura imperdível, fácil, esclarecedora para você, que mesmo não sendo profissional de saúde, mas ama a sua saúde, vale uma dica de um best-seller muito gostoso, de uma leitura muito dinâmica, para você compreender mais os vilões atrás de um potinho de farinha branca.